Vem, vai, vai, vai Ó, sai da... esconde aí a onça aí, ó, esconde aí Esconde aí, fecha a porta aí, ó Tô caindo pra o mato Vai, 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 vai Sai da rua Sai da rua Sai daí, cara, sai daí, sai daí Sai daí Vem, vai, vai, vai Ó, sai da... esconde aí a onça aí, ó, esconde aí Esconde aí, fecha a porta aí, ó Tô caindo pra o mato Tô caindo pra o mato Vai, vai, vai Vai na rua Vai, vai, vai Vai, vai, vai Vai na rua Sai daí, cara, sai daí, sai daí, sai daí Vai, 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 vai Vai, 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 vai